Com esse incentivo, tentar gerar mais emprego para esses jovens e adolescentes. Gerando emprego, nós geramos renda, geramos tantas outras coisas boas que possam contribuir com o nosso jovem. Nós sabemos que hoje o índice de desemprego é altíssimo, não só em Macapá, como no país. E a ideia é reduzir esse índice de desemprego que é muito grande no nosso Estado e que os empresários possam ter uma contrapartida. As pessoas jurídicas de direito privado que diretamente, por meio de consórcios, forem beneficiados por todo e qualquer incentivo ou isenção fiscal instituído e outorgado pelo Estado Amapá, devem reservar vaga de trabalho ao primeiro emprego na seguinte proporcionalidade. 1% para aquelas empresas até 200 funcionários, 2% de 200 a 500 funcionários, 3% de 500 a 1.000 funcionários e 5% para as empresas até 1.000 funcionários. Eu não sei se a gente pode fazer essa emenda, mas que fosse aprovado um índice linear de 5%, o que vai ser 100 funcionários, um só contratado por isso. Então poderia ter 5 quem tem até 100 funcionários. Então eu vejo assim, o percentual independe da quantidade. Quanto menos o percentual for, vai ser menos funcionário e quanto menos gente, menos gente contratadas. Então por que a gente não colocar os 5% que seria justo em todos os sentidos? Sabemos como é difícil, porque quando você não tem a carteira assinada, você chega para pedir emprego, aí não tem a experiência na carteira, mesmo tendo às vezes experiência já na vida, a pessoa não contrata. Então com essa lei aí do primeiro emprego, é formidável para os nossos jovens, inclusive.